Olá, chamo Lara Vieira e tenho 13 anos. Olá, eu sou a Francisca Valente e eu tenho 14 anos. Estudamos numa escola chamada Greenville, na ilha de Jersey. A maior flor do mundo, de José Saramago. As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las complicadas. Quem me dera saber escrever essas histórias, mas nunca fui capaz de aprender. E tenho pena. Além de ser preciso saber escolher as palavras, faz falta um certo jeito de contar. Uma maneira muito certa e muito explicada. Uma paciência muito grande. E a mim falta-me, pelo menos, a paciência. Tu que peço desculpa. Se eu tivesse aquelas qualidades todas, poderia contar como pormenores uma linda história que um dia inventei. Mas que, assim como a vão ler, é apenas o resumo de uma história. Que em duas palavras se diz. Que me seja desculpada a vaidade se eu até cheguei a pensar que a minha história seria a mais linda de todas. As que se escreveram desde o tempo dos contos de fadas e princesas encantadas. Há quanto tempo isso vai? Nesta hora que eu quis escrever, mas não a escrevi, havia uma aldeia. Agora vão começar a aparecer algumas palavras difíceis. Mas quem não souber, deve vir no dicionário ou perguntar ao professor. Não se temem, porém, aqueles que fora das cidades não concebem histórias nem sequer infantis. O meu herói menino tem as suas aventuras apresadas fora da sossegada terra onde vivem os pais. Suponho que uma irmã, talvez um resto de avós e uma parentela misturada do que não há notícia. Logo na primeira página, sai o menino pelos fundos do quintal e, de árvore em árvore, com um pinta-silbo, desce ao rio e depois por ele abaixo, naquela vagarosa brincadeira que o tempo alto, largo e profundo, da infância a todos nós primitivo. Em certa altura, chegou ao limite das terras, até onde se aventurara sozinho. Dali para adiante, começava o planeta Marte, efeito literário de que ele não tem responsabilidade, mas com a liberdade do autor. Acho a poder hoje aconchegar a frase. Dali para adiante, para o nosso menino, será só uma pergunta sem literatura. Vou ou não vou? E foi. O rio fazia um desvio grande, afastava-se e, de rio ele estava já um pouco forte, tanto que o via desde que nasceram. Resolveu cortar a direito pelos campos, entre estenchos olivais, ladeando misteriosas cebes, cobertas de campainhas brancas e, outras vezes, matendo por bosques de alto flechos, onde havia clareiras macias, sem rastro de gente ou bicho, e, ao redor, um silêncio que zumbia e, também, um calor vegetal, um cheio de calo sangrado de fresco com uma beia branca e verde. Oh, que feliz, viu o menino! Andoa, andoa! Foram rareando as árvores e, agora, haviam uma charmeca rasa de material e seco, e, no meio dela, uma inóspita colina redonda, como uma tigela voltada. Deu-se o menino ao trabalho de subir à encosta e, quando chegou lá, acima, que viu ele? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino. Era só uma flor, mas tão caída, tão murcha, que o menino se achou de cansado. E, como este menino era especial da história, achou que tinha de salvar a flor, mas que é da água. Ali no alto, nem a pinga, cá por baixo, só no rio, e esse que longe estava, não importa. Desce o menino à montanha, atravessa o mundo todo, chega ao grande rio Nilo, no côncavo das mãos, recolhe quanto da água lá cabia. Volta ao mundo a atravessar, pela vertente se arrasta, três gotas que lá chegaram, bebeu-as a flor sedenta, vinte vezes cai lá, cem mil viagens à lua, o sangue nos pés descalços, mas a flor aprumada, já dava cheiro no ar, e, como se fosse um carvalho, deitava sobre no chão. O menino adormeceu do baixo da flor. Passaram as horas e os pais, como é costume nestes casos, começaram a afligir-se muito. Seu toda a família e mais vizinhos à busca do menino perdido, e não o acharam. Correram tudo, já em lágrimas tantas. E era quase só o pôr, quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme, que ninguém se lembrava que estivesse ali. Foram todos de carreira. Subiram a colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, resguardando-o do fresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada, com todas as cores do arco-íris. Este menino foi levado para casa, rodeado de todo o respeito, como obra de milagre. Quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos. E essa é a moral da história. Este era o conto que eu queria contar. Tenho muito a pena de não saber escrever histórias para as crianças. Mas ao menos ficaram sabendo como a história seria. E poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas. E talvez, mais tarde, venham a saber escrever histórias para as crianças. Quem sabe se um dia virei a ler outra vez esta história, escrita por ti, que me lês mais muito mais bonita. Foi com muito gosto que partilhamos com vocês a leitura deste belo conto, com um sotaque diferente. E até a próxima. 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 Obrigado.